Fala galera, mais um vídeo do canal. Fla, estamos aqui junto mais uma vez. Hoje um treino específico de goleiro. Acho que vocês vêm pedindo muito como é que acontece o dia a dia do time de futsal, como foi o vídeo passado. E a gente está trazendo detalhes, né? O Flamarion que participou, conversou com o Carlão durante o treino. Hoje vai ser passado um treino específico de goleiro. Para que o Flamarion possa participar também, voltar o tempo que ele jogava, né? Fla, para isso, o que a gente trouxe aqui? Carlão está aí, cumprimenta aí o Carlão. Bem-vindo o Carlão de volta ao canal. Bem-vindo de novo. Caio. Caio, bem-vindo Caio no canal. Kelvin, bem-vindo aí, tá? Mais uma vez. Então gente, ó, Flá, hoje o programa é seu, o canal é seu, você faz o vídeo, eu vou participar ali finalizando. Carlão, qual que é a ideia do vídeo de passar um treinamento? Porque o Flamarion, você sabe, jogou muitos anos, mas você parou há quantos anos, Flá? Tem 12 anos. 12 anos que o Flá parou e ele quer entender um pouquinho a diferença como era antes, como era depois? Sempre que a gente trabalha, a gente trabalha numa pré-temporada, a gente trabalha a parte física, vai crescendo a parte de resistência e depois entra na velocidade. Entrou na velocidade e potência, aí a temporada toda. Então o dia a dia do goleiro, ele começa aqui fazendo um circuitinho de agilidade, de coordenativo e nós vamos trabalhar no gol, porque a minha metodologia, a minha filosofia é essa. A parte física, ela é separada do específico, o específico é o nome de estudo. Tudo que ele tiver que fazer de correr, girar, ele faz separado e depois lá é só bola, que é o que o goleiro vive. Então a nossa ideia de trabalho aqui é sempre fazer com que ele tenha situação de jogo. Aqui nós vamos começar a fazer um trabalhinho só para dar uma ativada, então é bem lento, zigue-zague e frente e costa, beleza? Só para dar uma ativadinha. Bora! Um atrás do outro, saiu. Então aqui nós estamos trabalhando já um aquecimento, Falco, né? É para poder justamente o cara começar... O aquecimento de ativação, de ativação é parecido com o do jogador, né? Exatamente. É movimentar a musculatura, articulações, meio esquema. E geralmente dentro daquilo que o goleiro vai fazer no gol. Frente e costa, lateral, elevou, aproveita aqui, elevou. Então aqui eu estou ainda no aquecimento, mas geralmente eu fecho com um pouquinho de agilidade. Corrida de frente. Correu, então eu estou dando... Também, como você falou, é bem parecido com os de linha. Bora, Flavarion. Isso, Flavarion, elevou, elevou o joelho, corrida de frente. Faz mais uma passagem e nós já vamos entrar com agilidade. Para dar um sprintzinho, para dar uma subida na frequência, agora eu vou fazer um pouquinho mais de agilidade para eles. Tu vai fazer a taca. Bem forte, vai. Já põe velocidade. Isso. Ali. Lateral bem rápido. Lateralzão, vai. Isso, isso, isso. Bora. Aí, excelente. Porque o goleiro faz muito isso. Sim. Lateral bem rápido. E ó, já é o trabalhinho para saída. Sim. Isso que é interessante, gente. Até o trabalho físico do jogo do goleiro é pensando nos movimentos que ele usa no jogo. Então é lateral, é frente e costa, isso é muito bacana. Isso. Agora tu vai fazer aquela mudança de direção rapidinho aqui. Vai. Bem curtinho. Vai. Vira. Então, gente, você vê que até o trabalho físico do goleiro, de aquecimento, é dentro do que o goleiro faz no jogo. Isso. O atleta faz, então é frente e costa. Salta. Agilidade lateral. Dá um saltinho agora. Coisa que eu, como jogador, nunca tinha reparado nisso. Então são situações específicas realmente de goleiro, até no aquecimento se cola. E aqui um pouquinho de friometria, né? Um pouquinho de salto, que aí ativa também a explosão. Tá feito isso, eu já vou pro trabalho com bola. Então eu já não perco mais, digamos, esse tempo ali. Agora é direto pra bola. Direto pra bola. Então vamos, gente, que isso aqui eu vou ajudar o Carlão. Bora. Sempre devolve reto na mão. Passadinha lateral com pegada. Esse é um aquecimento básico, a gente já inicia nele. Foi. Passadinha lateral, pegada. É o que o goleiro faz mesmo. Foi. Isso. Lateral, lateral. Excelente. Vai. Lateral, lateral. Excelente. Bora pra... Bora. Foi. Isso. Trocando a passada. A última lá com o Falcão. Foi. Fechou. Entrou o Caio. É um exercício clássico pra pegada. Bora. Passada lateral. Pega com a perna aberta. Você vai jogar a raceta. Isso. Foi. Excelente. Foi. Passada lateral. Isso. Segurou. Isso. Lateral. Fecha a última com o Falcão. Fechou. Entrou o Flá. Essa que o Caio mostrou é a pegada baixa, né, Carlão? Pegada baixa. Então a gente aqueceu o Flá primeiro a pegada alta, agora a pegada baixa. Isso. O Caio com o Flá agora vai passar. Isso. No estilo clássico, né, dos goleiros antigos. Mas aí... Servem como aquecimento. Como aquecimento da pegada. Tá bom. Pra ele sentir firmeza na pegada. Bora. Foi. Isso. Bora, Flá. Lateral, lateral. Excelente. Foi. Lateral, lateral. Excelente. Foi. Vai. A última lá. Fechou. Fechou. Agora nós vamos pra pegada. Aí já com o movimento de perna. Pegada baixa e o movimento de perna. O jogo. Esse é aquecimento. Esse é aquecimento. É claro que o jogoleiro não usa isso aqui. Não usa mais. Passada lateral. Isso. Aí é o seguinte. Só vamos fazer o seguinte, Flávio. Vamos trocar de lado? Vamos. Tu é canhoto, eu sou destro. O que ele vai fazer? Já vai treinar marcar o meu pé e o teu pé. Ele vai quebrar pro teu lado e ele ir pro meu lado. Passada lateral. Olha lá. Pegou. Olha lá. Canhoto. Tu canhoto e o destro. Isso. Bora. Olha lá. Ele vai virar a baixada dele pro pé certo. Isso. Excelente. Foi. Esse já é o gesto correto do jogo. Que é o gesto correto e virando pro lado do pé. Kelvin, esse daí serve pra aquecimento. É geralmente o que vocês buscam no jogo. De enfrentar o jogo. De frente no jogo. Um pra um. Um pra um. Um pra um. E aí tem essa leitura de perto. O destro pra fechar com lado e o canhoto pra fechar com lado. Isso é importante. Goleiros. Atacantes já pra tentar ludibriar nessa situação e o goleiro pode ver que também eu jogo e nunca tinha percebido nisso. E o goleiro fecha o pé esquerdo pra cá e o pé direito pra lá. Fechou? Bora, Flá. Isso. Fecha um pouquinho mais a perna só. Encosta o joelho no calcanhar. Isso. Encosta o joelho no calcanhar. Excelente. Aí, excelente. Muito bom. Vai fechar a última comigo. Aí. Isso. Aí, pra não ter esse desequilíbrio, Flá, encosta o joelho no chão. Porque aí você trava e depois levanta. Qual que é? Agora a quedinha lateral. Vai lá no Falcão. Vai lá. Botou a mão no chão e eu andei. Botou a mão no chão e você anda. Botou a mão... Aí. Aí nós estamos num ritmo e ele também. Foi. Excelente. Isso. Fechou. Gira normal. Caiu. Gira. Porque a gente só vai andar quando você botar a mão no chão. Vai. Falcão primeiro. Isso. Girou, pôs a mão no chão. Aê. Aí. É isso. Ataca o joelho no chão. Boa, Flá. Boa, Flá. Boa, bora. Excelente, Flá. Excelente. Foi. Mais duas. Fecho. Mais duas. Então, vambora. Bora. O outro treinador falou mais duas é mais duas. Vai. 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 Mais duas. Vai. Aê, garoto. Ô, Flá, lembrando quando você treinava. Você pegou toda a base e você jogou muitos anos da sua carreira. Você começou com 5, 6, 7 anos. Foi? 5 pra 6 anos. 5 pra 6 anos. Da época que você parou pra agora. Só que eu conversei um pouco com o Carlão. Tinha muito aquecimento assim? Era direto pro jogo? Como é que era? Não. Sempre... Tô cansado. Não tem problema. Principalmente a parte de goleiro. Nós sempre tivemos muito treino específico. Como eu conversei com o Carlão um pouquinho antes. Mudou muito o esporte. Mudou muito a modalidade. Então tiveram os treinamentos a serem adaptados pro novo esporte. Mas o treino específico em si sempre tivemos. Mas mudou hoje. Até o trabalho específico mudou também. Mudou muito a coisa. Era outro tipo de treinamento. Hoje você adaptou ele à modalidade atual. Sim. Porque antigamente não podia vou dentro da área. A bola era mais pesada. Aí Flá, quando você tá aí bufando, a gente tá bufando, os moleques ficam tudo rindo da nossa cara, né? Os moleques tem 20. E nós? Nós 42. Tá bom. Você vai continuar? Opa! Vamos mais um pouquinho que esse vídeo vai ficar fera demais. Vamos embora. Que pena, que pena que o Magnus tem bons goleiros. Senão eu já ia pôr o meu currículo aí. Já, já, tá vendo? Vou aproveitar que vou fazer uma correçãozinha. Isso acontece no dia a dia deles também. Se eu percebo que o movimento viciou de uma forma negativa, aí eu faço um coordenativo. Então, por exemplo, eu vou me basear no Flá, que a entrada dele pra queda lateral não tá sendo com um ataque de joelho no chão. Então eu vou fazer um coordenativo que eu uso muito nas escolinhas, uso com eles, que é pra dar aquele recordar e viver. Fazer só o deslize lateral de joelho. Foi. Olha lá. Vai. Foi. Aí, a mesma coisa. Quando ele apoiar o pé no chão, você anda. Apoiou o pé no chão, você anda. Vamos. Desliza o joelho. Isso. Desliza o joelho. Isso. Bora. Isso. Foi. Aí. Aí. Muito bom. Fla. Quando ele apoiar o pé pra levantar. Pode ir? Vai. Joelho no chão. Um. Não. Você vai deslizar. Esse, o joelho direito entra no chão primeiro. Vai. Pode ser mais fraquinho pra ele pegar. Isso. Um. Ó, soltinho pra ele pegar. Ó o joelho. A joelheira. Puxa bem. Puxa bem pra cima que ela não desce. Vai. Isso. Boa, Flá. Devagar. Eu vou fazer bem coordenadinho. Aqui eu tô fazendo ele botar o joelhinho no chão. Sempre que isso sai a joelheira, o goleiro tem que arrumar mesmo. Foi. Joelhinho. Aí. Fechou. Isso ele já vai começar a adaptar com fazer a queda lateral atacando com o joelho no chão. Agora, ele vai tocar na trave, porque aí vai ficar mais longo. Faz como fosse fazer a defesa de joelho, que nem eles estavam fazendo, e depois você pega a bola em dois tempos. Então esse trabalho é um coordenativo que eu uso em dois tempos. Quando ele tocar na trave você anda pra bola. Joelho primeiro, é isso. Aí. E depois você pega. Você vai ver que essa queda lateral vai sair em dois tempos. Agora essa vamos fazer em quatro. Isso. Faz. Seis, quatro. Quatro. Tocou, ó. Dois tempos. Tá vendo? Ele botou o joelho no chão. Foi. Aí. Duas. Três. Isso. Quatro. Excelente. Deu. Vamos lá falar. Você viu que primeiro ele botou o joelho no chão e depois ele desceu. Isso é um educativo. Esse é um intuito de recuperação. Uma bola que sobrou e ele tá do lado. Aí eu tô coordenando a queda lateral dele pra ele tá... O intuito é só coordenação. É só coordenação. Só pra melhorar a técnica. Beleza. Vai. Joelho no chão. Você viu como tá mais confortável? Vai. Apoia o joelho no chão e depois desce. Isso. Vai. Apoia o joelho no chão. Aí. A última. Foi. Isso. Beleza. Qual que é a ideia disso? A ideia é justamente quando o joelho ataca o chão. São duas situações que ajudam. Tanto a protetora pra não machucar quadril. Como também pra não tomar bola baixa. Então se ele ataca o joelho no chão e vem. E essa bola é curta, às vezes ele defende pro próprio joelho. Mas o mais importante, Flá, é pra não bater o quadril. Então o que acontece? O goleiro vem, cai, quadril, quadril, quadril. Imagina isso com uma semana de treino. Quando o cara ataca com o joelho, ele protege. Então ele entra, pega a bola e o último que bate no chão passa a ser o quadril. Então nós já fizemos queda. Já fizemos a pegada. Agora nós vamos fazer o trabalho da queda à meia altura. Mas antes, nós vamos fazer um trabalhinho de abertura de passada. Que esse é importantíssimo. Serve pro goleiro fazer aquela defesa em pé. Que ele não precisa ser espalhafatoso. Que isso já não tem mais no futsal. Então eu vou chutar, tu só abre a passada pra pegar. Lembra aquele primeiro exercício? Isso, olha lá. Agora ele para no meio e abre a passada. Foi. Ele não faz mais passada lateral. Ele só vai abrir a passada, Flá. Isso. Olha lá. Parou. Isso, a última no falcão. Fechou. Então esse é o trabalho de abertura de passada. Usa-se muito pra não precisar também se atirar muito na bola. Isso, só abre a passada. Pode ser com você. Seis então, hein, Flá. Bora, Flá. Foi. Um. Isso. Isso, Flá. Excelente. Mais uma. Cinco. Boa, Flá. Boa pegada, Flá. Perfeito. Boa pegada. Daí serve pra jogo. Vai fazer defesa em pé às vezes. Não precisa fazer queda nem nada. E nós vamos trabalhar a queda aqui em pé uma vez. Queda à meia altura. Foi. É isso? Isso, isso. De pé. Isso. Foi. Excelente. Última. Boa. Aí, beleza. Tu percebeu, Flá, que ele parte da abertura de passada pra fazer a queda à meia altura e não é direto. Vamos lá, Flá. Flá, seis, hein. Uma. Boa. Boa, Flá, recuperou. Duas, boa, Flá. Excelente, recuperou. Três, excelente, Flá. Isso, excelente. Recupera primeiro. Quatro. Aê, boa. Mais uma. Mais uma do Carlão. Bora. Recuperou. Recuperou. Isso, Flá. Muito bom. Excelente. Vamos botar mais pimenta? Vamos. Bora. Molecada, ele não joga há 12 anos. Então ele tem a base, você dá pra ver que ele é apegado, tudo, né? Claro que vocês estão em pré-temporada desde o dia 21 e no começo vocês também sentem. E ele veio do nada pegando vocês no meio da pré-temporada, vocês sorrindo, apesar que você tá fazendo um e ele. Um e ele. Ele tá sobrando pra ele. Sim, ele mandou. Você que quis essa gravação. Então agora nós vamos fazer um trabalhinho com o famoso material, o nome aqui é cabeça do Rodrigo. Então nós vamos trabalhar com a cabeça do Rodrigo agora, beleza? Ele vai bater naquela bola pra pegar o seu chute. Tá bom. E vai bater na outra cabeça do Rodrigo pra pegar o meu chute. A dele sai do chão, a minha sai da mão. Perfeito? Valendo. Foi. Foi. Isso. Tapa. Isso. Vai. Bora. Foi. Excelente. Foi. Vai. Boa. Vamos. Mais uma de cada. Isso. Foi. Excelente e deu. Carlão, esse daí ele é específico de jogo ou específico de aquecimento? Já é agilidade. Onde isso acontece no jogo? Tu tá aqui procurando uma bola, o cara trouxe pra cá e de repente o cara bate pra lá. Então a pegada é sempre no meio. Você bate lá e pega a minha no meio aqui. Isso. Você bate aqui e pega a do Carlão aqui. A minha do chão é dele do lado. É, pra ter duas visões. Isso é interessante. Às vezes a gente tem que trabalhar com a bola vindo do chão, que é mais a realidade. Aqui não é uma realidade. Então eu botei o falcão chutando o chão por causa disso. Respirou. Isso. Boa, Flá. Boa, Flá. Isso, boa, Flá. Vamos embora. Boa. Tapa. Isso, Flá. Boa pegada, Flá. Isso. Excelente. Aê. Boa. Próximo. Você agora vai chutar do chão. Tapa nessa cabeça, tapa naquela cabeça, pega embaixo e sobe pra pegar a minha em pé. Valendo. Foi. Tapa. Isso. Aqui. Esse trabalhinho já é pro cara fazer a recuperação, ó. Pegou, baixou, já pega em cima. Vai. Tapa, tapa, subiu. Vamos embora. Isso. Aí. Boa. Ele faz o trabalho de agilidade, que ele desloca rápido, pega embaixo e recupera em cima. Isso é situação de novo. Às vezes é um rebote que a bola... Exatamente. Bora. Pronto, Flá. Quatro bolinhas, duas de cara. Começa nessa aqui. Primeira sempre essa. Foi. Tapa, tapa, pega embaixo, em cima. Boa, Flá. Excelente. Vamos embora. Vamos. Vamos. Isso. Fecha um pouquinho só a perna na bola do Falcão. Vai. Pegou. Pegou. Ajunta a perna. Isso. Segue, 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 segue. Só tem mais uma. Segue. Foi. Isso. Vai. Aí. Agora nós vamos dar uma incrementada. E aí que vem o quebra-cabeça. Começa a primeira aqui. Tapa, tapa, pega do Falcão. Chão. Isso. Tapa lá e abre a passada aqui. Excelente. Vamos lá. Vamos. Tapa, tapa. Tapa. Foi. Vai. Aí. Vamos lá. Vamos embora. Não para, não para. Vai. Tapa. Excelente. Foi. Bora. Bora. Tapa. Isso. Foi. Você acrescentei uma movimentação. Acrescentei uma movimentação já com uma explosãozinha. Que na visão de jogo seria mais uma reação. Mais uma reação. Entendeu, Flá? Vai, Flá. Isso. Volta lá. Abre a passada aqui. Boa, Flá. Mais uma. Segue. Estamos no jogo. Vai. Foi. Pegou. Isso. Vai, Flá. Mais duas. Isso. Isso. Foi. Boa, Flá. Excelente. Só tem mais uma, Flá. Vai. Última. Foi. Vai. Boa. Excelente. Bem pra cacete. Vai roubar a posição de um dos três aqui, hein? Vocês estão preocupados, hein? Parar por aqui. Melhor parar? Carlão, mais dois. Bacana para encerrar. O que você diria? Uma coisa bem específica de, Afocão, isso aqui usando jogo, isso aqui é uma coisa nova. Situação de jogo. Então nós vamos fazer a situação de jogo, onde ele vai segurar a bola, só para a gente continuar o trabalho, mas seria como se ele tivesse rebatido, dado o rebote, recupere e faz a segunda defesa. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai fazer a situação do jogo. Ele está marcando uma bola que está lá, vai lá no meio das duas cabeças do Rodrigo. Então deu o tapa na direita, na esquerda, faz uma queda lateral com o Falcão. Isso. Aí. É isso aí mesmo que você chutou. E aí ele vai recuperar e pegar a minha bola em pé. Então isso acontece no jogo. Ele dá uma espalmada, ele é obrigado a ficar em pé para pegar esse rebote aqui. Vou trabalhar no tempo, que é o tempo do jogo. É o tempo de você espalmar aí a bola, chegar aqui para o cara finalizar, é o tempo que eu vou andar. Então eu vou fazer você levantar rápido. Então vamos fazer para o Caio demonstrar duas. Isso. Como é uma situação mais puxada, ele vai falar para as três. Aí depois o Falcão faz três. Só demonstrativo duas então. Tá, Caio? Fechou? Pode ir. Isso. Vamos. De pé. Aí. Mais uma. Mais uma. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Isso, Caio. Vamos de pé. Foi. Boa. É o tempo que a bola chega no cara que vai finalizar. Vou te ajudar essa, hein, Flá. Vai só três, hein? Vai só três. Então vai. Isso. Boa, levantou. Isso, Flá. Mais uma. Vai. Tô falando que ele vai roubar a posição da galera aqui. Isso, Flá. Isso. Só tem mais uma. Vai, não para não. Vamos embora, Flá. Vamos embora, vamos embora. Não deixa cair. Isso. Vamos, tá no jogo. Aê, garoto. Aê, excelente. Aí sim. Boa, boa. Olha que tá complicado isso. Agora nós vamos para uma outra situação que é a situação mesmo explosiva para o cara. Espera aí que o meu goleiro vai desmaiar. Eu tenho um goleiro no canal que desmaia. Vou deixar sem fazer. Tem que ser. Tá. E eu vou chutar. Aqui você é o convidado do exercício. Eu tô comandando. Você vai chutar depois que ele bater nessa cabeça aqui, tá? Esquece o restante. O restante é só para ele trabalhar a velocidade. Você vai chutar para fazer o gol mesmo, aqui ó. Vai fazer o gol aqui onde eu tô. Tá bom. Beleza? Você vai fazer isso aqui. Tapa, 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 espalma. A mão direita bate duas vezes. Ô, Flávio. Tapa, 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 espalma. Quando ele dá o time, tá naquela bola ali. Prepara. Vamos fazer com o Kelvin duas, então. Pode ser, pode ser. Pode ser duas? Bora, Kelvin. Vai. Excelente. Mais uma. Vai. Fica de olho na outra bola. Aí, naquela caminha. Aê, excelente. Cara, não, posso fazer desse lado que eu sou canhoto para... Ok. Pode ser? Pode ser, Flávio. Desse lado? Não vai. Bora, Flávio. Acelera, Flávio. Tá lento. Mais uma. Vai. Velocidade, velocidade. Vai. Vai. Isso, Flávio. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Isso, Flávio. Mais uma. Vamos, vamos, vamos. Boa. Chupa. Ele não podia ficar sem fazer um gol. Ali na gaveta, filho. Ele queria. Ele precisava disso. Ele precisava disso. Carlão, eu falei que era só mais duas, mas para encerrar, porque está muito bom. Eu quero mais duas. Posso? Então vai. É o que manda. Então está bom. Vou fazer baseado no que um cara me falou uma vez. Ele falou, pô, isso ajuda muito. O cara quer me atrapalhar, é ele fechar meu pé bom. O tal de Alessandro Rosa Vieira. Você que fez os goleiros fecharem a caneta. Exatamente. E a verdade é essa. Eu trabalho em cima da leitura de jogo. Então nós vamos falar de pé direito e pé esquerdo agora nesse trabalho. Eu vou tirar todo esse material aqui e agora eu vou trabalhar puramente com ação e reação. Aproveitando, gente, a gente está gravando esse vídeo pós-carnaval. Vem cá, Viz. O que o carnaval não faz com o cara? O cara não tem mais idade para isso. Olha o que o cara faz no carnaval. Não, agora ele cortou. Vocês que são fã do Viz, por favor, vai lá no Instagram dele e fala, Viz, cabelo horrível, por favor. Olha isso, cara. Tá bonito, pô. Assim não dá. Não tem mais idade para isso, velho. Ok. Valendo. Isso, excelente. O chute vai ser assim mesmo. O chute vai fazer o gol, a bate aberto. Não, porque uma vez ele falou para mim isso aí. Geralmente tu bate aberto e o que o cara te ferra é fechando o seu pé. Então quando a gente andar. Então é qualquer altura. Qualquer altura. Tá bom. Beleza? Vai. Depois da bola. Foi! Boa! Mais uma depois... Olha o que te espera, hein, Flávio. Vamos embora com o Flá agora. Não tem boi, viu? Valendo! Boa! Foi! Boa, Flávio. O último agora, a famosa saída de gol que a gente começou no início, que é a leitura do pé direito e do pé esquerdo. E aí, surpreendeu ou não? Pô, surpreendeu? Doze anos sem fazer um específico, velho. Eu vi que deu um trevo na cabeça dos dois. E o outro não tá aqui, o Lucas não tá. E o Lucas tava mais preocupado ainda junto com ele. Não, mas no meu chute... No seu chute, ele veio grande que eu ia chutar e ele recuperou. E recuperou. Boa, Flávio. Excelente. Excelente trabalho. Então vamos fazer pra saída de voo? O pé direito e o pé esquerdo. Falcão, pé esquerdo e o pé direito. E aí tu vai fazer duas situações. Não passa a bolinha. A bola já tá aqui. Isso. Então nós vamos fazer aqui. Duas bolas minhas, duas bolas suas. Ok? Então vamos lá. Dá o tapa e faz a cruzinha. Tá. Volta pro meio, dá o tapa e faz a cruz muito forte. Tá. Fechou? Agora então é geralmente pra diminuir o ângulo de finalização. Isso. E fica a leitura de perna. Exatamente. Ele vai marcar o meu pé direito e o teu pé canhoto. Tá. Eu não sei como é que tá pra marcar o teu pé canhoto até hoje. Segue. Vai. Isso. Vai. 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 Ai. E essa, Carlão? Como é que marca? Cara, é difícil. Fecha o indivíduo embaixo e ele manda em cima. Foi mal. Não aguentei. Tava muito sério o trabalho e eu não aguentei, cara. Esse daí não tem o que fazer, Carlão? Ele tinha que aprontar. Esse aí é o seguinte, eu costumo falar pra eles. Tomou um gol desse, você já olha o número da camisa e o nome. Tá lá 12 Falcão, meu amigo. Esse não tem cruz. Não tem cruz. Não tem cruz. Não tem nada. Desculpa. É só lamentar que não tava na arquibancada assistindo. Desculpa, gente. Eu não aguentei, gente. Desculpa, eu não aguentei. Eu trabalho sério, didático. O Kelvin, como já tem essa intimidade, eu fiz. Desculpa. Carlão, vamos pro último. Vamos. É uma cruz, ó. Cruz. Ó, tá vendo? Isso. Bora flar. Isso. Vai flar. Tá vendo? Vai flar. Vamos. Ae, papito. Bom, gente. Queria já, antemão, agradecer a Magnus Futsal por ter aberto mais uma vez o espaço pra nós. Um vídeo totalmente diferente, né? Muito específico do que acontece, assim como foi semana passada, que foi um geralzão. Hoje a gente colocando mais a situação de goleiro. Kelvin. 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 Antes de encerrar, eu queria que você fizesse uma pergunta pro Flávio. O que você viu, que deu pra perceber que ele era goleiro? O que você percebeu? Deu pra perceber que ele já tem a técnica, essas coisas. Eu queria saber também como que era antes, quando você era sub-20, no sub-17, sei lá, se tinha esse preparamento pros goleiros. Então, Kelvin. Tinha sim. Eu subi pro profissional com 16 anos. Então, o meu trabalho, principalmente quando eu saí do Infanta e já pulei pro Juvenil no primeiro ano, eu já fui profissional. Então foi muito rápida essa transição e no profissional você já tinha esse trabalho muito forte. Com 16 anos eu tava na Onix do Piauí. Então era um trabalho muito intenso, já treinava. Timaço. Timaço. Sempre, né? É justamente isso que a gente quer saber. Mas fora isso, acho que o mais importante é sentir o prazer que a gente não sentia há muito tempo. Como vocês sabem, eu estava há mais de 12 anos parado e o prazer, a vontade, aquela entrega que você tem no treinamento, que só nós, goleiros, sabemos o quanto é prazeroso, é inexplicável, né? Isso daí acho que é o mais importante de tudo. Caio, obrigado também. Valeu. Obrigado, Caio. Valeu. E aí, o que você achou do nosso amigo, de ver a visão mais do professor mesmo, né? De analisar. O que foi bem, o que foi mal. Andar de bicicleta não desaprende. É isso que eu ia falar. Andar de bicicleta não desaprende. O cara só diz treino. Rapaz, foi muito bom. Um cara que ficou parado esse tempo todo, voltou, mostra que tem lastro. É um cara que jogou mesmo, que teve em alto rendimento e surpreendeu, surpreendeu, tá bem. Se colocaram pra trabalhar, cuidaram dos goleiros ainda. Eu vi que o pessoal colocou na cabeça um trevo aqui com medo de perder posição. Ele pegando dois periodinhos durante um... Aí vai, hein? Vai, vai. Se tivesse mais 30 anos... Eu tô felizaço de ver você aqui, sua vontade. Carlão, quando a gente encontrou, peguei ele pra ser goleiro do meu canal pela amizade que a gente tem de 25 anos, 30 anos e vem emagrecendo, vem se dedicando. Eu acho isso muito bacana e eu tô muito orgulhoso porque, além de ser o goleiro do meu canal, a gente tem uma amizade muito grande, né? Dormia na casa dele, dormia na minha casa e fiquei muito feliz. Parabéns. Eu te agradeço. Estou muito feliz de ver o seu trabalho e o seu treino. Aqui tá sempre à disposição, né, Carlão? Agradecer. Agradecer a Magnes também. Carlão, obrigado aí. E o que você sentiu mais? Fisicamente? A parte física. Mas, principalmente antes. Você tá numa equipe aqui que é tricampeão mundial, não é pra qualquer um. Não, não é pra qualquer um. Então, excelente. Carlão, obrigado. Obrigado. Rica também, treinador. Meu irmãozão, meu que também conheço há muito tempo. E é excelente. Agora, a parte física, é claro. A gente tá treinando todo dia. É diferente. Ajuda, mas é diferente. A gente sente a pegada mesmo. Então, ó. Estou muito feliz por você, gente. Mais um vídeo do canal. Aproveita e compartilha. Carlão, obrigado. Carlão, obrigado. Magnus Futsal, obrigado. Obrigado, Marcos. Abraço a todos. Até a próxima. Ative o sininho. Ative o sininho. O molecado tá ficando ligado já. Abraço. Tamo junto. Valeu.